A Defensoria Pública tem uma história de luta, uma história de defesa, a função social, de atender aqueles mais necessitados, de atender os que não têm recursos. E isso é uma garantia constitucional. O acesso à justiça é um direito que precisa ser assegurado. E aqui a Defensoria Pública ajuda a assegurar esse direito, que é um direito de igualdade, de todos poderem ter acesso a uma assistência judicial. Eu fiz questão de estar nessa cidade hoje exatamente pelo significado que tem a cidade do Itapuã para todos nós. É uma cidade que ainda requer muito investimento, requer muitas coisas. Nós já temos feito bastante aqui no Itapuã e que esse seja um local de atendimento de muitas famílias carentes que precisam de ter acesso à justiça e a Defensoria é um dos órgãos que mais importa para esse acesso.